Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, 31 Perga agora a cabeça, não fique triste. Por que parar tão cedo assim, até disse Deus te esqueceu, mas Ele não esquece os seus. Pois Ele está contigo aí, Deus já mudou teu cativeiro. Repreendeu o devorador, erre agora a tua cabeça, vem tomar posse da vitória, a tua benção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta, Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor, e essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até pra voar. Foi agora nas asas do vento, pois a vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta, Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor, esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até pra voar. Oi agora, oi agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua, é tua, é tua, a vitória é tua. Deus mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Perde a cabeça Perde a cabeça